Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Castella e estou trazendo para o canal hoje, né? Uma novidade para vocês aí. Esse site aqui, a PC Gaming, ela é bastante famosa, né? E ela está trazendo aí para a galera aí, que é totalmente grátis aí da Steam. São jogos pagos, mas ela resolveu bancar aí jogos para a galera. Então é bem simples, vou deixar aí o link na descrição do vídeo. É só você acessar aí, você vem aqui, desce mais um pouco, vai estar aqui o link, um curtizinho para você curtir a fanpage do site, tá? E segundo, você vem aqui, coloca seu e-mail e manda para ela. Logo depois, você acessa seu e-mail e verifica lá se o OK do seu jogo chegou. O primeiro jogo é esse aqui, parece ser um jogo bem bacana, que é o Dino Dedé aí, acho que é os nazistas contra os dinossauros. Mas enfim, vamos aproveitar aí, corra, não perca tempo. Eu acho que são 4 jogos por semana, tá aqui, ou 4 ou 5. Então fica a dica aí. Se gostou aí, dá um like, comenta aí, se inscreva no canal aí para me ajudar. E para a galera ficar sabendo também, divulgue esse vídeo, compartilhe aí na rede social. E valeu, é nóis sempre! E valeu, é nóis sempre!